Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Chicota, chicota, chicota Alô meu patrão, Gilmar Rodrigues Estúdio, gravando tudo Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo O homem quando leva o fora da mulher Fica distorciado, morrer logo ele quer A mulher que eu amo, hoje me deu fora Eu decidi morrer, mas não vai ser agora Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Quirino Lima ou apaixonado do forró Chicota, chicota, chicota Alô meu irmão Johnzinho É patrocínio Minas Gerais Toda essa galera aí Bora balançar O homem quando fica sem amor e sem carinho Só pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo O homem quando fica sem amor e sem carinho Só pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo O homem quando leva O homem quando leva Um fora da mulher Fica desnorteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me deu um fora Eu decidi morrer Só não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo O homem quando pede o amor da sua vida Só pensa em morrer Só pensa em morrer Mete a cara na bebida A mulher que eu amo Magoou meu coração Eu decidi morrer Mas não é hoje não Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Mas não é hoje não Quino Lima Oh, apaixonado do forró Bora, balança Chicota, 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 chicota Quino Lima ao vivo Eu moro no paraíso Sou igual a Dama e ela Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Tá casaco a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Eu já tenho minhas coisinhas junto com as coisas delas O leitinho das crianças, a vaquinha amarela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela No dia do casamento, triste hora foi aquela Na hora de ir pra igreja, me roubaram a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chame de meu bem Leva ela pra casa e vai Querido Lima O apaixonado do forró Já regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero beber Quando chega o fim de semana, já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa, já fico de olho querendo dançar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz nenê Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz nenê Carregulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero beber Quando chega o fim de semana, já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa, já fico de olho querendo dançar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz nenê Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz nenê Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz nenê Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz nenê E no frio da solidão, tô chorando seu adeus Feito o pica-pau na madeira Vai me cantando, tá chorando Música 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 Bora balançar Quirino Lima Oh, apaixonado do forró Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Quero sair com você, quero sair Quero sair para a gente conversar Trazar um papo de amor, coisa assim Eu quero você pra mim, precisamos namorar Vamos tomar um chupinho ali no bar Tomar um vinho que você quiser Eu tô gamado, apaixonado por você Não me deixa se sofrer, me dei aquilo, mulher Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Quero te amar todo jeito, meu amor Sente o calor desse corpo, sedução Eu quero por a mão onde está o seu prazer Tô esperando por você me tira e da solidão O que é bom tá com você aí guardado É um pecado a gente não aproveitar Guardar isso pra que a gente morre A terra come, não me deixa passar fome Minha, vamo e aiá Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Você tem o remédio que ele cura Você tem o remédio que ele cura Bundinha de Tana Jura Música